Amores, boa tarde. Hoje, terça-feira, a nossa aulinha de matemática. Vão lá na bolsa, peguem a nossa agenda, nosso livro de atividades de reforço e marquem aí páginas 59 e 60. Hoje estaremos estudando a revisão, relembrando o assunto de algaritmo da adição e adição com reagrupamento. Ok, crianças? Coloquem aí na página a data de hoje. Página 59 e página 60. Vão lá em cima, coloquem a data. No primeiro quesito, eu tenho complete a tabela. Então, nós temos uma tabelinha aí, vocês irão completá-la. No segundo quesito, resolva as adições abaixo. Então, eu tenho aqui algumas adições, certo? Pra nós relembrarmos as nossas continhas de adição, gente. Tá certo? Algaritmo da adição. Então, eu começo sempre relembrando da casinha da unidade e depois vou resolver a casinha da dezena. Tenho o sinal que é a cruz, sinal de mais, certo? Da soma, da adição. Então, eu tenho três dedinhos, três eu já tenho na minha cabeça e vou colocar seis. Três na cabeça com mais seis. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Então, três mais seis. Três mais seis é igual a nove. Agora, eu já tenho dois na minha cabeça. Dois com mais um, três. Dois com mais um, três. Ele vem pra casa da dezena. Agora, eu tenho a letra B. Tenho a letra B, certo? Na letra B, eu começo também pela ordem das unidades. Dois, dois na cabeça com mais quatro. Já tenho dois na minha cabeça com mais quatro. Dois, três, quatro, cinco, seis. Embaixo do dois. Eu tenho três na minha cabeça, mais dois. Três eu já tenho. Dois, três, quatro, cinco. Casa da dezena. Agora, eu tenho letra C. Na letra C, eu tenho um na minha cabeça. Um eu já tenho e coloco mais dois dedinhos. Um, dois, três. Casinha da unidade. Resolvi a casinha, a ordem da unidade. Agora, eu vou pra ordem da dezena. Eu já tenho dois na cabeça e coloco quatro dedinhos. Já tenho dois na cabeça. Três, quatro, cinco, seis. Ordem das dezenas. Resolvi a letra C. Agora, vamos resolver a letra D. Eu tenho três, guardo três na minha cabeça e coloco seis dedinhos. Seis dedinhos. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Ordem das unidades. Agora, eu vou resolver a ordem da dezena. Um, mais dois. Eu já tenho um na minha cabeça e coloco dois dedinhos. Um, dois, três. Resolvi a ordem da dezena. Então, esta é as continhas de algaritmo da adição da página 59, segundo quesito. Aí, logo abaixo, você vai colocar os resultados das adições em ordem crescente. Temos o terceiro quesito e o quarto. Aí, vamos para a página 60. Na página 60, eu tenho adição com reagrupamento. Temos o primeiro quesito, que é calcule e liga as adições do seu resultado. E no segundo, eu tenho, resolva as operações e faça o que se pede. Eu tenho adições com reagrupamento. Vamos também relembrar aqui algumas adições com reagrupamento. Eu tenho letra A, tenho 38 mais 25, 25 mais 38. Então, essa continha de reagrupamento é aquela continha que sobe o numeralzinho 1. Por quê? Eu tenho 5 na minha cabeça, 5 eu já tenho, e vou colocar 8 dedinhos. Eu já tenho 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Eu não posso pegar o número 13 e colocá-lo todo aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o numeral 3 e o numeral 1, que está na frente do 13, ó. O numeral 1, certo? Ele vai vir pra aqui, ok? Vamos colocar logo as bolinhas pra colocarmos o nosso numeralzinho de reserva, certo? Reagrupar, trazer ele da unidade para a dezena. Então, aqui deu o número 13. 5 mais 8 é igual a 13. Eu não posso colocar os 13 completos, então eu coloco o numeral 3. E levo o numeral 1 para a casinha da dezena. Agora, eu vou somar ele junto com os numerais da dezena. Eu tenho 2 na minha cabeça, 2 eu já tenho, 2. Coloco 3 dedinhos, 2, 3, 4, 5. Com mais 1, 6, certo? 2 eu já tenho na cabeça, coloquei 3. 2, 3, 4, 5. Com mais 1, 6. Número 6, certo? Agora, vamos para a letra B. Na letra B, eu tenho 44 mais 26. 26 mais 44. Então, eu tenho 4 na minha cabeça guardado. E coloco mais 6 dedinhos. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu não posso colocar os 10 completos. Então, o 0 fica aqui na unidade. E o número 1 vem aqui pra cima na casa das dezenas, certo? Então, eu vou somar o número 1 do 10. Que veio pra cá, reagrupei ele da unidade para a dezena. Eu já tenho 4 na minha cabeça. E vou pegar mais 2. 2, 4, 5, 6. Com mais 1 daqui, ó. 4 eu já tenho. 4, 5, 6, 7. Que é 2. 4 mais 2, 6. Com mais 1, 7. Certo? Agora, vamos para a letra C. Na letra C, eu tenho 23 mais 58. Então, 3 eu já tenho na minha cabeça. E vou colocar 8. 8, certo? 3 eu já tenho. 3, 4, 5, 6. Vamos de novo. 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11. Os 11 não vai completo pra cá. Eu coloco 1 na casa da unidade. E levo outro 1 pra casa da dezena. Reagrupo ele aqui na casa da dezena. Então, 2. Eu já tenho na minha cabeça. 2. E vou colocar, ó. 5 mais 1, 6. Então, vou colocar 6. Eu já tenho 2 na minha cabeça. E vou pegar 6 dedinhos. 2 eu já tenho. 3, 4, 5, 6, 7, 8. E ele vem pra cá. A última. Letra D. 5 com mais 8. 35 mais 18. Então, eu começo sempre na ordem da unidade. 5 eu já tenho na minha cabeça. 5. E vou colocar 8 dedinhos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Não posso colocar os 13 completos. Coloco o numeral 3. E reagrupo o numeral 1 pra casa da dezena. Então, 1 mais 1, ó. Ficaram 2. Eu já tenho 3 na minha cabeça. E mais 2. 13 eu já tenho. 3, 4, 5. Então, essas são as adições com reagrupamento. Ok, crianças? Do segundo quesito da página 60. Aí, temos o terceiro quesito. Que é complete a tabela. Observando o exemplo. O quarto. Pinte os retângulos onde as adições são menores que 50. Aí, temos o cálculo. E no quinto, o dono de uma banca de revistas recebeu para vender 48 revistas. Então, é um probleminha que você vai resolver. Aí, temos a sentença, o cálculo e a resposta. Essa é a nossa atividade de matemática, crianças, no livro de reforço. Uma boa atividade a todos. Qualquer coisa, estamos por aqui. E até a próxima aula, meus amores. Beijo, crianças!